Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Luciano Guerra, que vai abrir um pouco mais do seu mandato. Tudo bem, vereador? Muito obrigado por estar aqui conosco. Tudo bem, Matheus. Um abraço aos nossos telespectadores da TV Câmara. Prazer, é uma satisfação mais uma vez a gente estar aqui conversando, fazendo esse bate-papo legal, para que a gente possa ter cada vez mais a aproximação com o nosso público santamarense. Vereador, nós chegamos agora na segunda metade do mandato. Essa legislatura, ela finda no final de 2020, nós teremos ano que vem, um ano de eleição, e a partir de 2021 se inicia uma nova legislatura. Queria saber como o senhor avalia essa primeira metade do seu mandato, como o senhor avalia essa relação com o público, as bandeiras que o senhor defendeu, qual a sua avaliação? Uma avaliação, eu acho que de um dever cumprido, daquilo que me propôs para a Santa Maria. Esse primeiro período aí já é uma sequência de um trabalho, de uma forma que a gente se comprometeu com Santa Maria, de fazer um mandato muito participativo com a comunidade. Eu sou um vereador que quero colocar aqui para a sociedade santamarense, e muitas vezes as pessoas imaginam, até mesmo os pré-candidatos a vereadores, dizem, ah, vou me candidatar a vereador para fazer várias leis. Eu sou um vereador que pensa um pouquinho diferente. Eu acho que no nosso país nós já temos leis suficientes. O que nós precisamos, de fato, é que a gente possa cumprir a legislação. E tenho dito, olha, se no nosso país a gente cumpríssemos 50% das leis que nós temos hoje, eu já estaria muito satisfeito. Então, tenho focado o meu trabalho como vereador exatamente nisso. Qual o papel do vereador? Legislar, fiscalizar. Então, tenho fiscalizado muito, principalmente já com a legislação que nós temos. Claro que sempre pensando em alguma coisa, algum projeto que ainda não esteja atendendo uma ansiedade, talvez, da comunidade, aí sim a gente pensa, elabora um projeto para que a gente possa trabalhar em cima de um determinado fato, um determinado seguimento para a sociedade. Mas tenho feito esse meu papel de vereador. Fiscalizar e ter um trabalho muito presente. Eu sou um vereador que não sou um vereador de gabinete. Gosto muito de estar onde o povo está. Então, tenho feito esse meu trabalho, tenho cumprido aqui com a possibilidade de a gente estar aqui sempre durante as sessões, nas terças e nas quintas-feiras, também participando das nossas comissões. Fora isso, muito pouco eu fico ao meu gabinete. Estou sempre no interior de Santa Maria, nos distritos, nas vilas, nos bairros, no centro, ouvindo a população, porque muitas vezes a população não tem o tempo de vir até o gabinete do vereador. E muitas vezes a gente é solicitado. Hoje nós temos uma possibilidade que nos facilita muito o diálogo com a população, de elas entrarem em contato com o seu representante através das redes sociais, Facebook. Então, a gente é muito provocado. Então, sempre onde a gente é provocado, a gente está presente. O nosso principal objetivo, desde o primeiro mandato, foi de estarmos com o nosso mandato nas comunidades. O gabinete móvel. Eu acho que isso é uma coisa que deu muito certo. Tanto é que nós tivemos o nosso primeiro mandato, tivemos a reeleição, continuamos com este nosso trabalho. E este é o meu propósito, de estar muito presente junto com a comunidade, ouvindo as demandas, as reivindicações do povo. E através das manifestações, aí a gente dá os encaminhamentos. Na questão da fiscalização, o senhor falou que o papel do vereador é esse mesmo, o papel do vereador, que muitas vezes é confundido pela população. Quem executa é o poder executivo e o vereador, o poder legislativo, legisla e fiscaliza. Perfeito. Na questão da fiscalização, o senhor, durante as sessões na tribuna, recorrentemente, o senhor defende muito a questão de melhorias nas estradas do interior. O senhor reside no interior, mora no interior do município. Queria saber como é que está essa fiscalização, como é que estão as estradas, a prefeitura andou fazendo algumas ações em algumas estradas, que parece que melhoraram. Como é que está essa sua fiscalização com relação às estradas do município? Eu tenho feito um trabalho muito forte na fiscalização, principalmente após a aprovação deste financiamento que nós aprovamos aqui como vereadores, o empréstimo da prefeitura. Dos R$ 78 milhões. R$ 78 milhões, onde a prefeitura contratou empresas para executar e parte deste valor era destinado para o interior de Santa Maria. Onde que no meu entendimento, eu se fosse gestor eu jamais faria isso, eu em vez de estar contratando uma empresa, eu estaria investindo em maquinários próprios do município para não acontecer exatamente o que nós estamos vivenciando hoje. A prefeitura investiu mais de R$ 700 mil só na Estrada Geral de Santa Flora, uma empresa onde realizou esse serviço e que a comunidade nos cobra até hoje. Foi feito um patrulhamento, colocado uma meia dúzia de cargas de pedras, isso há dois meses atrás, e o problema após a chuva está a mesma situação anterior a este investimento. Ou seja, nós investimos, a prefeitura investiu, pagou para uma empresa R$ 700 mil, colocaram estas meia dúzia de cargas de pedras lá hoje, o problema está na mesma situação e o que acontece? Já foi os R$ 700 milhões, a prefeitura não tem hoje um maquinário adequado para fazer esta manutenção, então eu entendo desta forma. Em vez de nós contratarmos uma empresa, pagarmos este dinheiro para uma terciarizada, teríamos que investir em maquinário. Tanto é que eu fiz um estudo com este valor que foi contratado estas empresas, um valor para o interior de Santa Maria, dava para nós ter comprado um parque de máquinas para atender o interior de Santa Maria. Claro que não é um maquinário específico para cada distrito, mas eu tenho uma experiência que foi muito satisfatória na época que eu fui subprefeito, lá da Palma, onde nós, naquela época, nós tínhamos dois parques de máquinas. Dividimos os nove distritos em dois lotes, onde nós tínhamos uma patroa, quatro caminhões e uma retroescavadeira para atender o bloco A e este mesmo kit para atender o bloco B, onde a gente conseguia dar uma manutenção nas estradas. Porque a gente sabe que o trabalho hoje do interior, nas estradas, é o mesmo trabalho que a dona de casa faz. Ela faz hoje e amanhã tem que refazer tudo de novo. Então, se você faz um trabalho bem feito no interior, mas dá uma chuva amanhã, você tem que ir retocando, tem que dar manutenção a isso. E o momento que você contrata uma empresa, ela faz este serviço e você não tem como dar uma manutenção. Então, infelizmente, eu acho que foi muito mal investido este recurso. Nós hoje estamos sendo cobrados, inclusive, por os moradores do interior de Santa Maria, onde pedem socorro. E há exemplo, inclusive está na minha rede social, que moradores, inclusive do distrito de Santa Flora, estão com um problema seríssimo no transporte escolar, que suspende a possibilidade de suspender o itinerário por falta de condições de trafegabilidade. O senhor também, seguindo essa linha, o senhor participou, se não me engano, o senhor foi presidente de uma comissão especial que tratou da questão das pedreiras. A falta de pedra, a liberação desse material para o cascaleamento das estradas, exatamente o que o senhor disse, para esse trabalho ter uma durabilidade maior, é um problema não só em Santa Maria, mas em vários municípios, essa questão da liberação do material, das pedras. Queria saber qual foi o resultado dessa comissão, se através do trabalho da comissão, essa questão das pedreiras evoluiu em algum sentido aqui no município de Santa Maria. Eu acho que foi muito positivo o nosso trabalho desta comissão, pois o que nós estávamos investigando e fiscalizando era o contrato destas pedreiras, porque nós tínhamos três contratos com pedreiras de Santa Maria e mais um contrato com uma pedreira fora de Santa Maria, no vizinho município de São Martinho da Serra. E a nossa dúvida, e éramos cobrados pela população, por quê? O contrato das pedreiras aqui de Santa Maria era um contrato de dois e meio, não chegava a três mil mensal para cada proprietário, e o mesmo contrato em outro município custava treze mil. E fora de Santa Maria, treze mil reais um contrato mensal e ainda a questão do deslocamento, a distância, isso tudo foi levado em conta. Fizemos esses estudos, provamos para a prefeitura que estava sendo mal investido este recurso de treze mil, até pela distância, pelo tempo que perdia também dos caminhões fazer este transporte, tanto é que foi encerrado este contrato, então, com esta pedreira fora de Santa Maria e foram mantidos os contratos aqui em Santa Maria. De três pedreiras, hoje estamos com duas. Nós lamentamos, né, um contrato, a exemplo, de Arroito Só, onde foi rompido este contrato com o proprietário, porque é um estudo, enfim, não sei de que forma foi feito este estudo, mas pelo conhecimento o pessoal achava um material muito miúdo, a pedra miúda, que é uma pedra realmente que é para acabamento, um material que quem conhece as pedreiras de Arroito só sabe da qualidade. Então, nós lamentamos, né, porque foi encerrado este contrato, mas pelo menos nós temos dois contratos de pedreiras hoje em Santa Maria, um contrato aí que, abaixo de 10 mil, com duas pedreiras, uma na região de Boca do Monte e outra em Arroio Grande, que isso facilita, isso é a economia para o município e certamente a produtividade é muito maior quando se tem no local uma pedreira onde os maquinários vão para lá e não precisa percorrer tanta distância para a busca deste material. Então, eu acho que esse trabalho foi muito produtivo através da nossa comissão especial. Vereador, o senhor também participa, né, além das comissões especiais, nós temos hoje no Parlamento seis comissões permanentes. O senhor participa de duas, cada vereador hoje, né, pela divisão, participa de duas comissões. O senhor participa da Comissão de Educação, Cultura e Lazer e da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, né, que o senhor até o ano passado presidiu essa comissão. Queria que o senhor relatasse um pouco como é que está o trabalho dessas comissões. A Comissão de Saúde tem sido, todas as comissões são bem atuantes, mas a Comissão de Saúde tem sido bem atuante, tem tratado de problemas, tanto da saúde como da questão do meio ambiente. Me recordo agora a questão, por exemplo, ali do Paço do Verde, da questão do tráfego dos caminhões, das areieiras, a questão da poeira. E que o senhor fizesse um breve relato de como é que estão os trabalhos dessas duas comissões nesse primeiro semestre. É uma comissão que demanda muito, né, as duas principais comissões, não desfazendo as demais, né, mas uma comissão que eu gosto muito de atuar também, a Comissão de Meio Ambiente, a Saúde, né, porque é um tema que ele está diretamente, está muito presente no dia a dia hoje da comunidade. E só que eu entendo que nós precisamos avançar muito ainda na questão saúde. Quando se fala em saúde, a gente pensa a primeira questão, leitos, hospitalares. Aí o que vem em mente para a gente? Hospital regional. Está todo mundo cansado, né, de falar no hospital regional. Infelizmente, a saúde muitas vezes é utilizada como bandeira política. E eu sou daqueles que entendem que a saúde não deveria ter bandeira partidária. Não poderia ter. Mas, infelizmente, o exemplo do hospital regional foi usado por bandeiras partidárias, né, dizendo, inclusive, em campanhas eleitorais, né, que iriam abrir os leitos do hospital regional. E nós estamos com uma grande estrutura, exemplo do prédio ali, onde estaria funcionando o hospital regional, que está hoje praticamente ambulatório. Não tem nenhum leito, né, disponível hoje para a população, enquanto o hospital universitário está superlotado, cada vez que a gente vai lá, os corredores, pacientes em bacas, os profissionais fazendo o possível, né, para atender, né, mas não há espaço suficiente, não tem espaço físico, e eu espero que o hospital regional, antes das eleições, ele possa estar funcionando, que não seja usado novamente com a bandeira partidária política para a campanha abertura dos leitos do hospital regional. Mas a saúde, no meu entendimento, ela precisa ser pensada de uma outra forma. Nós não podemos pensar a saúde somente em leitos hospitalares. Eu sou muito enfático na questão da saúde preventiva. Eu acho que esse é o principal tema que nós temos que tratar, e eu não vejo em Santa Maria. Muito tempo de outras gestões, esta gestão, não há uma saúde preventiva em Santa Maria, que eu entendo que esse deveria ser o caminho. O fortalecimento do programa da saúde da família é o principal, a bandeira para uma saúde preventiva. Aonde a gente lamenta, em Santa Maria, nós tínhamos 16 equipes do programa da saúde da família. Hoje nós temos 14, e muito mal ainda, né, falta profissionais. Todo dia nós temos reclamações que faltam médicos, né. Exemplo no programa de saúde da família, que atende países e a Rui de Sol não tem médico há muito tempo. A população está sem médico, né. Então, o agente comunitário de saúde, ele presta um trabalho essencial na prevenção. Então, se nós tivermos uma saúde preventiva, nós estaremos utilizando menos leitos hospitalares. Porque se nós tivermos uma saúde que só pensar em leito hospitalar, nós estaremos enxugando gelo. Sempre, por mais leitos hospitalares que você construir, nunca será o suficiente. Porque nós temos que tratar o cidadão, o povo aqui de Santa Maria, nós temos que tratar enquanto ele está bem. Evitar que a saúde chegue a ele. Porque, certamente, nós estamos tendo um acompanhamento do programa da saúde da família, nós estamos prevenindo para que esta pessoa não tenha uma doença para estar utilizando um leito hospitalar. Então, este fortalecimento do programa da saúde da família, eu acho que é o principal caminho. Nós tivemos agora, juntamente com a nossa presidente da comissão de saúde, a doutora dele, mais o colega Vanderlei, representando a nossa comissão de saúde em Santa Rosa, onde lá foi criada uma fundação na saúde. Porque o que nós temos hoje, a principal dificuldade hoje? Agora a prefeitura está abrindo concursos para médicos. Eu tenho certeza, né, que terá vários que vão se inscrever, vão prestar a prova, vão passar no concurso, mas não vão exercer o cargo. Por quê? Porque o salário não é atrativo. Nem o profissional hoje, da medicina, quer ficar em Santa Maria recebendo salário que são pagos hoje. Hoje é 6, 8 mil um profissional médico, enquanto em Santa Rosa, através de uma fundação, o médico ganha 23 mil. Mas por quê? Qual é a diferença? Onde há esta fundação, onde nós temos uma saúde plena, a exemplo de Santa Rosa, 50% do recurso vem a nível federal. Onde 20% é estado, o município entra com 30%. É através desta forma que conseguem pagar 23 mil por salário do médico. E o diferencial, o médico ele não atende por fichas que nem é hoje. Hoje em Santa Maria tem médico que atende 8 fichas, o máximo que atende é 15 fichas, enquanto que em Santa Rosa, através da fundação, o médico ele é contratado para atender 8 horas. Eu acho que é isso que nós precisamos. Precisamos exatamente de uma saúde preventiva em Santa Maria. Vereador, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos, tratando desse e de outros assuntos, seguindo essa conversa sobre o mandato do vereador Luciano Guerra. Fique conosco, não saia daí. Hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem, tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com o café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então, para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por dia. Quando eu fiquei sabendo que estava com tuberculose, aí quase que eu desmaio. Senti muita tosse, dor de cabeça. Febre toda a noitinha. O meu único sintoma foi tosse. É hora de um amigo chegar junto, ou um parente, fazer um exame para ver que quanto mais cedo o tratamento, melhor a cura, né? Pode acontecer com qualquer um, mas eu não pensei que ia acontecer em casa. Eu me senti no direito de ajudar. Se eu estava com ele antes, por que na hora que ele mais precisou de um apoio, eu iria deixar? É algo que precisa do apoio da família para estar ali, não deixando você abandonar o tratamento. Fiz o tratamento durante 6 meses, todo dia. O médico foi muito cuidadoso. Depois do tratamento eu fiquei bom, eu estou bom. E daí para cá as coisas foram de uma forma muito, muito leve. Ah, o Sr. Luiz é um garotão de 30 anos hoje, sabe? Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com o vereador Luciano Guerra. Vereador, agora entrando um pouquinho mais nos projetos. O Sr. propôs vários projetos. A maioria ainda está em tramitação, em processo de tramitação, só neste ano de 2019. Um deles, o Sr. sempre já se manifestou várias vezes. O Sr. se incomoda muito com as paradas, com as interrupções das sessões. E aí o Sr. fez um projeto para delimitar essas suspensões da sessão, essas interrupções da sessão, que muitas vezes é para tratar de assuntos, de projetos que estão na pauta ou de assuntos diversos, acontece. Eu queria que o Sr. explicasse mais. Não pode ser mais superior a 20 minutos, única e exclusivamente para tratar de tema que estejam na ordem do dia. E 10 minutos para tratar também de assuntos de bancadas. Eu queria que o Sr. explicasse um pouco mais esse projeto. Bem, exatamente respeitando o nosso povo de Santa Maria. Porque a nossa sessão, ela acontece às terças e quintas. Pelo regimento, inicia às 15 horas. E o que acontecia anteriormente? A população que queria acompanhar a sessão, ela vinha para o plenário, antes das três, porque pelo entendimento às três horas iniciaria a sessão. Fazíamos a abertura da sessão e logo se pedia tempo de bancada. E aí muitas vezes ficavam em sala de reuniões, 30, 40, casos que tivemos infelizmente mais de hora a sessão parada, para tratarmos de assuntos que não eram pertinentes para o momento. Era para tratar de assuntos que futuramente estariam na pauta da ordem do dia ou para tratar de assuntos que poderiam ter sido tratados em uma reunião pela manhã, a exemplo, antes da sessão. Isso me incomodava muito. A população ali esperando o andar da sessão e toda hora a sessão parando. E principalmente, não só para as pessoas que estão presentes aqui no plenário, mas também através hoje da TV Câmara, que temos um grande alcance, não só em Santa Maria, a gente tem andado muito por aí, as pessoas, olha, eu acompanho a sessão. E é tão chato para a pessoa que está em casa ficar olhando na TV, sessão interrompida, sessão interrompida. Isso me incomodava muito, tanto que eu fiz esta proposição, que a sessão só pode ser interrompida para tratar assuntos específicos da ordem do dia, ou seja, que constar na sessão do dia. Fora disso, você vai reunir depois ou antes da sessão e não superior a 10 minutos, que eu acho que 10 minutos é o tempo suficiente para se discutir. E aí se tem o tempo de bancada, que se pode pedir mais 10 minutos para tratar assuntos que for pertinente na questão da bancada. Mas não passando de 20 minutos, porque eu acho que isso é exatamente em respeito ao nosso telespectador e àqueles que estão presentes aqui na sessão. Um outro projeto que também está em tramitação, que é de sua autoria, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que prestarem serviço publicitário ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo Municipal, informar nas peças publicitárias institucionais o custo ao horário municipal e o número dessa lei. É uma questão para dar mais transparência a essa questão, vereador? Com certeza, porque isso é dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro do nosso povo de Santa Maria que está sendo aplicado. E a população tem que saber aonde está sendo aplicado o seu dinheiro através dos impostos que pagam. E eu acho que essa questão da peça publicitária é importante, claro, prestar conta do seu trabalho. Mas é importante a população saber o quanto está sendo investido. Então foi desta forma que nós pensamos para dar transparência ao contribuinte para que ele saiba quanto que está custando aquela peça publicitária. Um outro projeto seu, que também está em tramitação, é um projeto que proíbe a inauguração e a entrega de obra sem essa obra estar plenamente concluída. Que são coisas que, infelizmente, a gente acaba acompanhando ao longo do tempo. Na história do Brasil isso acontece muito em várias cidades, em vários estados, né? A ideia é não tentar ganhar... Não fazer palanque eleitoral. Sem estar realmente concluída a obra. Exatamente. Isso é uma falta de respeito, primeiro, com a população. A gente, olha, vê tantos exemplos por esse Brasil, afora tantas obras que foram investidas, recursos, milhões de recursos, obras inacabadas que estão lá se deteriorando, que já foram inauguradas, que serveu de palanque eleitoral em campanhas políticas. Então isso é lamentável, gente. Então nós pensamos nesta legislação exatamente desta forma. A obra tem que ser inaugurada quando ela é entregue para a comunidade, que a comunidade possa usufruir. Fora disso, a comunidade não pode receber uma obra que não terá o seu objetivo final. Então eu acho que isso é, mais uma vez, um respeito à população. Nós falamos agora no intervalo, e o senhor manifestou, até eu queria saber do senhor, de que exatamente o senhor falava. O senhor falou que lhe incomoda muito a questão da acessibilidade. Muito. Seria a falta de acessibilidade em alguns pontos do município? Seria isso? O que o senhor explicasse melhor? Olha, em vários pontos. Isso é uma coisa que me incomoda muito. cada vez que a gente sai aqui da nossa casa, que sai do nosso trabalho, a gente andando pelas ruas. E eu vou pegar um exemplo tão próximo a nós aqui, Avenida Rio Branco, por exemplo. O cadeirante. Como é que ele consegue andar hoje por Santa Maria? Primeiro, as calçadas, a buraqueira, que é terrível. Até você andando a pé, hoje é perigoso, várias pessoas até já se acidentaram, caíram, se machucaram, porque tem buracos na calçada. E o cadeirante, além de ter este problema dos buracos, muitos locais não têm as rampas para ele acessar a cadeira. E eu vou dar um exemplo muito claro, o paradão aqui da Rio Branco. Qualquer um dos senhores e senhoras que passar por ali, dê uma olhadinha aonde o cadeirante consegue acessar aquele local para tomar um ônibus. Não tem. É mesmo que a nossa mesa aqui, a gente integral, não tem um local para ele acessar isso. O acesso é a responsabilidade do proprietário. Claro, acho que o município tem que fiscalizar. Mas claro, o município tem que cobrar, ele tem que fiscalizar. E quando eu falo desses problemas, eu primeiro tento me embasar. De que forma nós poderíamos resolver isso? E um exemplo que eu fiquei muito simpático e que fui buscar foi em Chapecó. Chapecó tem a padronização das calçadas, onde foi feita uma ação em conjunto com o proprietário, Ministério Público e Prefeitura Municipal. Porque também nós temos recursos federais através do caminho ilegal, tem recursos federais, mas aí o município tem que ser parceiro. Eu entendo que teria que ter uma padronização hoje, exemplo de Chapecó com piso tátil, para as pessoas que possam andar, trafegar pelas calçadas. E talvez as pessoas que não tenham condições hoje para fazer a sua calçada, eu acho que o município tem que ser parceiro, quem sabe o município juntamente busca uma ação de fazer em conjunto esta padronização. E quem sabe embutir isso no IPTU, que as pessoas possam pagar parceladamente. Mas isso é uma ação que o município tem que puxar para si esta responsabilidade e tomar a iniciativa. A exemplo de Chapecó. E eu espero que em Santa Maria nós possamos resolver isso. Teve pessoal de várias faculdades, inclusive que já fizeram estudos, entregaram projetos importantíssimos para nós. E há poucos dias nós reunimos também com a mobilidade urbana, juntamente com os universitários que elaboraram este projeto, e levamos para a mobilidade urbana para que o município, então, possa tomar essa iniciativa de buscar uma solução, que isso realmente, além de perigoso, é uma vergonha para Santa Maria e uma necessidade para os nossos cadeirantes também. Temos também, se me permite aqui, dentro do nosso tempo, uma grande luta nossa, que é o trabalho que a gente faz com os grupos da melhor idade. Os grupos de terceira idade. São vários grupos de terceira idade hoje aqui em Santa Maria. E os grupos hoje, cada um, estão tocando as suas atividades como podem. Não tem uma política para os idosos em Santa Maria. Principalmente para os grupos da melhor idade. Hoje os grupos fazem as suas atividades físicas, fazem os seus eventos, mas não tem nenhum incentivo, não tem nenhuma participação do município. Há exemplos que outros municípios aí são parceiros, os grupos da melhor idade. E eu sei que, eu tenho visitado muito, hoje nós temos aí, olha, mais de 100 grupos da melhor idade em Santa Maria, tem grupos que tem mais de 100 pessoas que fazem as suas atividades. E eu tenho exemplos de pessoas que usavam medicamento, pessoas que eram hipertensas, depois que começaram a se entrosar, a participar dos grupos, das suas atividades físicas, deixaram até de usar medicamento, porque isso para mim é saúde também. E o senhor está pensando em propor algum projeto, um projeto de sugestão nesse sentido? Neste sentido, para que a gente possa ter em Santa Maria um local de referência para os grupos. O centro do idoso? O centro do idoso, para que eles possam fazer as suas atividades físicas, para que possam fazer os seus eventos culturais, as suas domingueiras, que é tão lindo, tão, olha, é maravilhoso. Eu gostaria que a comunidade de Santa Maria pudesse ter este local em Santa Maria e que a comunidade pudesse perceber o quanto é gostoso, lindo, da gente ir a um domingo em uma domingueira desses grupos, onde tem alegria, tem descontração. E em Santa Maria, hoje, infelizmente, nós não temos este local. O senhor já tem uma previsão de quando que vai apresentar esse projeto aqui na Câmara para começar a tramitar? Na verdade, ele não depende, assim, de um projeto, Matheus. Nós precisamos de recursos, né? E eu já, desde a outra gestão passada, do meu primeiro mandato de vereador, já fui trabalhando muito forte em cima dessa questão. Tentei junto ao município, infelizmente não conseguimos lá no primeiro mandato. Agora, nós conseguimos uma emenda parlamentar. Vamos buscar recursos, já que o município diz que não tem recursos para investir nisso. Nós, na última ida à Brasília, conseguimos em torno de um milhão para construirmos o centro de referência para o grupo da melhor idade aqui de Santa Maria. Então, o município precisava disponibilizar um local com uma matrícula. Nós estivemos visitando vários locais, né? Mas o município nos ofereceu hoje um local junto ao Jaca e Clube. Ali são mais de 20 hectares do município, porque precisa de uma área pública, né? Para receber esses recursos. O município nos disponibilizou este local. Agora, nós somos atrás, então, deste recurso. Temos em torno de um milhão para construção. Porém, na última visita que eu tive, na última agenda com o prefeito, que fui tratar deste tema, saí muito triste com o prefeito, onde o prefeito disse que, no momento, ele não tem um profissional, um engenheiro para elaborar o projeto. Porque o município tem que elaborar o projeto. E o município hoje não disponibiliza este profissional para a elaboração do projeto. Eu estou me esforçando, tentando uma parceria, quem sabe, com a nossa universidade, para que a gente possa conseguir este projeto, para não perder um milhão de reais que venham de emendas parlamentares, para que a gente possa ter aqui em Santa Maria este local, que é um exemplo hoje também em Chapecó. Chapecó tem a cidade do idoso, onde tem uma política para o idoso, onde tem um local com piscina térmica, onde o idoso vai para lá, ele passa o dia fazendo as suas atividades. O município, ele é parceiro, ele colocou um transporte para pegar esses idosos, levar até o local. Eu acho que, Santa Maria, nós estamos muito longe ainda de uma política satisfatória para o idoso, mas eu sou um grande sonhador, espero um dia poder concretizar este meu sonho de ter em Santa Maria uma política para os grupos da melhor idade. Nós estamos trabalhando também, buscando outros exemplos, conversamos com professores da nossa querida universidade, quem sabe também a casa do idoso. Como é grande o número de pessoas idosas que chegam lá no final da sua vida e não tem um local hoje, um abrigo em Santa Maria, uma casa do idoso. E aí o filho, a filha, pelo seu compromisso para as suas atividades, muitas vezes não tem aquele tempo disponível, aquele tempo para ter o cuidado com seu pai e com a sua mãe e, ao mesmo tempo, não tem um local em Santa Maria para deixar esta pessoa, este idoso, que possa ser tratado com todo aquele carinho como ele merece. Então nós estamos buscando uma possibilidade, queremos ter em Santa Maria também a casa do abrigo do idoso. E os dados do IBGE, os números do IBGE apontam que a tendência da população brasileira já teve um pico de juventude, de ter mais jovens, agora a tendência é cada vez a população ter mais idosos. E nós temos que se preparar para isso. Com certeza. Vereador, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer ao senhor mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui abrindo um pouco mais do seu mandato, do que o senhor pensa enquanto vereador para o município de Santa Maria. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de poder, mais uma vez, estar aqui falando com os nossos telespectadores da TV Câmara. Quero agradecer a todos os profissionais que muito lutaram para que nós pudéssemos ter esta importante ferramenta da TV Câmara, para poder ter esta aproximação com o público, para poder fazer esta prestação de contas. Agradeço a todos os profissionais, os colaboradores aqui da Casa, da Câmara de Vereadores. Quero agradecer a toda a minha assessoria. Quero agradecer a todo esse povo santamariense que me acolheu com tanto carinho na política, um pequeno agricultor, décimo terceiro da família, e que nunca tinha uma pretensão lá na política. Começamos como subprefeito, depois de subprefeito concorremos a vereadora, pela primeira vez fomos eleitos vereador com 2.551 votos, posteriormente uma reeleição com 4.215 votos. Isso só aumenta cada vez mais a minha responsabilidade, de estar aqui, prestando contas para a população, mas muito mais, além de prestar conta, me doar para Santa Maria, para que eu possa retribuir esta confiança que foi me delegada a cada um de vocês. E é desta forma que eu quero colocar o meu trabalho, o meu mandato, o meu gabinete à disposição de cada um do povo de Santa Maria. Nosso gabinete 13 aqui na Câmara de Vereadores, o nosso telefone 3220-7238 está inteiramente à disposição de todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos os nossos queridos do povo de Santa Maria. Está certo. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo e a você que nós acompanhou até este momento. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Legenda Adriana Zanotto